Salve nação! Saudações, rubro-negras! Temos aqui um corte do programa Linha de Passe Pós-Jogo. Quero dar os créditos de vídeo para a ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como créditos. Quero pedir a sua ajuda, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal se você é Mengão, se você é rubro-negro. Seja bem-vindo e ative o sininho. Cara, vamos ver aqui o que os comentaristas vão falar agora do jogo. No final, a gente fala também. Tá bom, Simora? Vamos lá. No sentido de, olha, nós vamos atravessar um período no campeonato que vai ser muito complicado. E se a gente ficar achando que, ah, quando o Arrascaeta e o Delacruz, principalmente, voltarem, até lá ninguém sabe como vai. Nós vamos precisar resolver aqui. E assim, o final da imagem do período não foi o melhor, porque o Flamengo deixou de ganhar dois jogos, né, em rodadas seguidas. Mas se você for pensar, não estou falando nem de uma empolgação inicial, porque foi o que aconteceu. O Flamengo foi buscar resultados no final. Mesmo quando foi a Caxias e não ganhou, poderia ter conseguido um gol no fim. Perdeu em Caxias, né? Perdeu em Caxias. Poderia ter empatado no fim. O Flamengo tinha uma disposição muito clara em campo. Eu acho que de jogadores também, com o objetivo de mostrar que eles não são caras que a comissão técnica pode recorrer só quando os titulares não estiverem disponíveis ou jogando bem. Eu acho que a competição interna é uma coisa boa que acontece nos times de futebol que tem elencos mais profundos como o elenco que o Flamengo tem. A volta não é uma garantia de que todo mundo vai chegar da seleção jogando como estava antes, porque a imagem de antes é a goleada sobre o Vasco. Teoricamente, é o ponto mais alto da temporada do Flamengo. Acho que nem teoricamente. Se você imaginar, ah, então tá bom, acaba o período das seleções nacionais, volta todo mundo e o Flamengo vai jogar como fez naquele dia contra o Vasco. Isso é uma utopia, porque o time precisou ser rearranjado para continuar competindo sem esses jogadores. Então agora atira, sai, sai uma turma, entra outra e puf, é automático o rendimento. É, então. Hoje ele tentou... O time, eu concordo com ele em relação à qualidade do futebol no primeiro tempo. O Flamengo jogou muito bem. Teve contribuição dos seus jogadores decisivos e tal. Mas o campeonato é muito difícil. Eu acho que ele... Se você pensar num vestiário, na sala do treinador, tem lá a lista de jogos. E você tem que observar a sua sequência para saber o que você vai fazer, qual é o jogo que você pode trocar um ou outro jogador, qual é o jogo que não tem jeito, você não tem para onde correr. O jogo do dia 15 de agosto, que é o do Bolívar, tem do dia 15 ao dia 22. Ele tem um jogo na altitude. Ele perdeu na altitude para o Bolívar, na fase de grupos, 2x1, ganhou 4x0. A vantagem aí é que ele conhece essa história. Já conhece. O jogo do dia 15 é um jogo que o time tem que voar. Para ver se consegue algo parecido ao que fez aqui na fase de grupos. Só que foi o jogo da volta, não foi o jogo da ida. Está invertido agora. Se ele consegue um bom placar, ele vai, não é que vai mais suave para a Bolívia, mas ele vai podendo controlar o que ele já construiu. Se ele for para a Bolívia precisando vencer a altitude e o adversário, as coisas, aí lascou. Pelo seguinte, porque até chegar lá, o Flamengo tem agora o Atlético Goianiense. Ele é um adversário que ele tem que vencer. Em casa. Em casa. Só que aí é Copa do Brasil, Palmeiras, depois é São Paulo pelo Brasileiro, Palmeiras a Copa do Brasil, depois Palmeiras pelo Brasileiro, vem Bolívar, vem o Botafogo e vem o Bolívar outra vez. Cara, esta é uma sequência que não dá para chegar no jogo e falar é esse, porque são todos, todos. Porque aqui são dois matamatas. Essa temporada de Flamengo, Palmeiras e Botafogo é um negócio incrível. Sim, e não dá para escolher qual é o pior. Esse recorte, a gente mostrou isso no SportsCenter, esse recorte de período e o período dos três melhores elencos do país, acho que a gente fecha. É uma coisa assim surreal. E esse jogo contra o Bolívar, dos 4x0, foi um dos jogos que, eu sempre falo muito isso, que na mesma semana o Flamengo ganhou de 2x0 do Corinthians e ganhou de 4x0 do Bolívar. O jogo dos 2x0 contra o Corinthians foi mais consistente e mais controlado. Esse jogo do Bolívar foi 4x0, mas teve uns espaços que o Flamengo deu que se ele der de novo, vai lascar. E foi uma semana que até se questionava que alguma coisa mais drástica poderia acontecer. O jogo de hoje, um pelo Campeonato Brasileiro e um jogo pela Libertadores, que era possível eliminação. O jogo de hoje, eu estou com o André, acho que o primeiro tempo teve conteúdo, acho que o time demonstrou. Teve dificuldade de perder. O time do Vitória é um time mais organizado hoje, um time que se protege melhor, que compete mais. E claro que a gente olha para esse elenco, a gente olha para a capacidade individual desses jogadores, individual, coletivo é outra coisa. A gente sabe do quanto esse time pode produzir mais, mas é o tipo de jogo que é chato. E eu falei isso no Esporte Centro hoje, o Flamengo tem que encontrar uma condição de buscar, mas vai ser aquele jogo encardido, chato, que você vai... E eu acho que dá para tirar coisas positivas, é um campo difícil de jogar, é um lugar difícil porque a torcida vem, faz pressão, a questão do gramado também, eu sinto que é mais pesado, o jogo não fica tão rápido como normalmente o jogador mais técnico gosta. E a capacidade ali também de se recuperar, né? O Flamengo toma um a um, na hora que toma um a um, vai dar ruim. E a gente viu na própria temporada o Flamengo tomando bactos assim e não conseguindo voltar de novo. O próprio jogo contra o Milionários. Que isso? É coisa desabra, então tem algumas boas demonstrações. Ele jogou a primeira fase, três partidas fora de casa. E toma ele agora de novo. Uma 2.600, a outra 3.600 metros. Então você está falando de duas altitudes. Consideráveis. Na Bolívia nem se fala. Agora tem outra. Então no quarto jogo são três altitudes. Com a possibilidade de pegar o strongest. Se ele passar pelo Peirol, ele iria para depois, mais um jogo. O quarto em cinco. Se somar tudo, chega na lua o Flamengo. Cara, é assim. É um... É chato, cara. É chato. Ô, Pedro, rapidinho, rapidinho, no pique, para a gente poder falar também da classificação do Bragantino. Vai enfrentar o Corinthians na Sul-Americana. No pique. Gabigol. Gabigol. Vai dar mais tempinho para ele. Vai começar... Vai te convencer um pouquinho hoje, Pedro. Vai precisar se acostumar, né? Ele falou. O Landim falou. Isso. Não há certeza sobre o permanência. O Landim fala que o contrato está na mesa. Ele vai... O Flamengo vai ter que lidar com essa situação do Gabigol a cada atuação dele. Hoje, ele acha um passe para o Carlinhos fazer um gol. Recentemente, ele achou um gol. Recentemente, ele entrou bem. Ele tem três jogos aí que você fala do desempenho dele em campo. Há quanto tempo a gente não fala do desempenho do Gabriel em campo três jogos seguidos? Fato. E a cada momento que a gente fala mais, é diretamente proporcional. Quanto mais a gente fala do bom desempenho do Gabriel em campo, mais vai crescer a pressão por uma situação que o Flamengo deixou chegar nesse momento. O Flamengo escolheu junto com o Gabriel. Não resolveu até aqui. Porque quando você parte para a guerra de narrativa em entrevista, o Gabriel na saída de campo, o Landim, a jornalista, o podcast, você começa, a temperatura vai subindo. Só que ele tem o campo. Ele tem o torcedor. Ele tem a pressão. E hoje você já começa ali. Esse é o Gabriel. Esse é o cara que vai resolver. Esse é o cara que você não pode desgastar. Ele voltou. É bom para o Flamengo, para o Tite. É uma solução a mais em campo. E é uma cobrança maior fora de quem escolheu ou não resolveu. O Flamengo empurrou. O Flamengo escolheu essa novela também até aqui. Estou administrando. Seguinte. Classificação do Bragantino. Está nas oitavas de final. Muito bem, galera. Agora eu vou soltar aqui para vocês, cara, o ranking de atuações. Atuações do Flamengo, Arrascaeta, Gabigol e Carlinhos são os melhores em jogo ruim do time. É. Eu ia falar sobre o jogo e estou falando aqui e vou concluir depois, tá bom? Rossi teve nota 5.5. Varela, nota 6. Fabrício Bruno, nota 6.5. Léo Pereira, nota 4.5. Foi mal o Léo Pereira, hein? Ele falhou ali na cobertura no gol do Vitória, por exemplo, né, galera? Matias Vinha, 5.5. Alan, nota 4. Cara, como que o Léo Ortiz pode ser banco para o Alan? Fala para mim. Só o Tite para explicar isso, né? Não dá para entender. De La Cruz, nota 6. Está devendo. Depois da Copa América, De La Cruz não voltou ainda, hein, cara? Está jogando mal, hein? Arrascaeta, nota 7.5. Gerson, nota 7. Everton Cebolinha, nota 5.5. Pedro, nota 5. Pedro hoje não apareceu como o time inteiro do Flamengo hoje no primeiro tempo não apareceu. Já eu chego lá. Entraram em campo. Luiz Araújo, nota 5.5. Gabigol, nota 7.5. É desse cara que eu quero falar. Carlinhos, nota 7.5 também fez o gol com a assistência do Gabigol. Matheus Gonçalves, nota 5. Ayrton Lucas, nota 5. Tite, nota 5. Está na média, né? 5 está na média. Vamos lá, então, galera. Gabigol entrou com muita disposição. Quase marcou. Depois de driblar o goleiro, participou de contra-ataque de Arrascaeta. Por pouco, não conseguiu cruzar na cabeça de Pedro. Por fim, deu ótimo passe em profundidade para Carlinhos marcar. Melhor atuação dele em 2024. Você concorda? Você acha que esse jogo de hoje do Gabigol foi o melhor dele nessa temporada? Eu concordo, cara. Sinceramente, o Gabigol hoje entrou bem. Jogou bem. Ele quase fez um gol. Ele finalizou. E o zagueiro do Vitória tirou de cima da linha. O Gabigol já tinha driblado o goleiro. Já tinha passado pelo goleiro na hora de finalizar. A bola estava entrando e o zagueiro do Vitória tirou a bola de cima da linha. Entrou bem. Deu assistência. Quase fez um gol, né? Cara, vem cá. O Tite, ele é o senhor meritocracia, né? Só que ele não dá oportunidades para quem entra bem, cara. Vocês perceberam que o Tite sempre, ele dá oportunidade para quem ele gosta. De quem ele gosta. Se ele gostar do cara, beleza. Se não, não. Não é o que parece. Ele nunca dá oportunidade para o Gabigol ser titular, cara. Por quê? Ele está entrando bem. Nos últimos três jogos, ele entrou bem. Ele fez o gol de pênalti na vitória do Flamengo contra o Criciúma, né? O Pedro tinha errado o pênalti. Depois o Pedro fez o gol. E o Gabigol virou o jogo, né? Fez o 2x1 contra o Criciúma. E hoje foi fundamental. Dando assistência para o gol do Carlinhos fazer o gol da vitória do Flamengo, né? Mais três pontos na conta, né? O Flamengo ficaria com empate se não fosse o Gabigol hoje. Dando aquele passe, deixando o Carlinhos na cara do gol. E vamos dar os parabéns para o Carlinhos, né, cara? Ele brigou bastante nos minutos finais, né? E marcou o gol dele. Centro avante. Recebeu na frente, sustentou na força e bateu com a parte de fora do pé. Um belo gol que salvou o time, que quase seria um péssimo resultado, né? Um empate, né? Seria um péssimo resultado. Porque o Flamengo briga pelo título. Já o Vitória briga. Na parte de baixo da tabela está no Z4, né? É isso, galera. Muito obrigado a todos vocês. É isso que eu queria falar. O Flamengo não jogou bem. O Gabigol entrou e salvou. O Gabigol jogou bem. O Arrascaeta fez um bom jogo também. De La Cruz está devendo depois da Copa América. Alan tem que ser banco. Léo Ortiz tem que entrar nesse time. Eu acho que o Tite tem que fazer esse tipo de ajuste, né? Agora, fim de semana, o Flamengo pega o Goianiense, Atlético Goianiense. No Maracanã. E quarta-feira que vem tem um confronto pela Copa do Brasil. Recebe o Palmeiras também no Maracanã. E aí, será que ele vai pôr força máxima contra o Atlético Goianiense? Ele falou que não poupa, né? O Tite falou hoje na entrevista que não poupa jogadores. Será que não? Tenho minhas dúvidas, né? É lógico que ele não vai falar que poupa, né? Você acha que ele vai falar que poupa? Pra quê? Lógico que ele vai. E aí, omitir. Valeu, galera. Tamo juntos. Dito isso, muito obrigado a todos. Saudações, rubro-negras. E fui.